O 70º Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se encerrou no último sábado, dia 29 de julho, no Centro Politécnico. O sábado foi dedicado a receber o público em geral, com foco nos pais e nas crianças, que puderam conferir atrações especiais. Laís e sua família aproveitaram para conhecer o funcionamento do Sirius, o acelerador de partículas brasileiro. A gente chegou e fez a primeira visita ali, ela já está ansiosa para conhecer mais coisas. E como ela tem que conhecer a infraestrutura pública, tudo isso que tem aqui, foi muito interessante conhecer o acelerador de partículas e tal. Entender a importância da ciência na comunidade, no dia a dia que ela pode ter quando ela crescer e tal. Eu gostei bastante de ver a apresentação, é bem legal. Os estandes da SBPC Jovem também estiveram muito movimentados. Essa parte da feira é destinada aos cientistas do futuro e à divulgação científica. E põe movimentado nisso. A professora Doriana, do Colégio Estadual do Paraná, mal teve tempo de falar com a nossa reportagem. Porque eu percebo aqui que a gente está tendo jovens que vão ser o nosso futuro, jovens cientistas, sendo maravilhoso estar com eles. Eu acho fundamental essa aproximação da universidade, da comunidade. Eu sou um filho da universidade, então para mim é um sabor especial estar voltando aqui. O evento, que reuniu centenas de atrações entre reuniões, atividades culturais e formativas, demandou muita dedicação por parte da universidade. Professores, estudantes e técnicos desempenharam as mais diferentes funções. Pessoas como o Everton, responsável por auxiliar na acessibilidade. Eles organizaram o evento de uma maneira bem acessível a todos, tanto que tem todas as subcomissões para que todo mundo seja bem recebido. Então eu acho que está sendo bem abrangente o público. E o que vai te deixar saudade? Provavelmente tanta gente, tanta coisa para aprender, porque eu aprendi tanta coisa hoje. Hoje não, é a semana inteira. Eu vim todos os dias nos instantes. Às vezes eu trazia alguns amigos e continuava vendo, porque eu aprendia mais coisas, né? Então é isso, acho que é essa semana de aprendizado. Todo mundo aprendeu muita coisa e todo mundo ensinou muita coisa também. O último dia também contou com a presença do ex-deputado federal Gustavo Fruitt, que veio de conferir de perto a destinação de cerca de meio milhão de reais em recursos do governo, realizado por meio de emenda parlamentar. A bancada paranaense na Câmara dos Deputados destinou no último ano quase 4 milhões de reais para a universidade em emendas parlamentares. No evento da SBPC, os recursos foram utilizados para a reforma de auditórios e compras de equipamentos para a transmissão das palestras realizadas durante a semana. Muito feliz de sempre ter atuado na Comissão de Ciência e Tecnologia e pela articulação do pessoal da Federal. Este evento da SBPC veio para o Paraná. E em função disso, nós apresentamos emendas que auxiliaram na reestruturação de auditórios, na aquisição de equipamentos que estão sendo utilizados agora neste evento. O evento por si só já é importante, mas nesse momento ele tem um simbolismo muito maior, porque significa, e eu acho que isso deve ter sido ressaltado por vários, a retomada do respeito à ciência, do respeito ao conhecimento, da retomada de investimentos de orçamento na área do setor e, principalmente, deste evento ser realizado aqui em Curitiba, no Paraná. Então, na hora que se retoma essa expectativa com a tecnologia e ciência no Brasil, o Paraná, mais uma vez, sai na frente e a Universidade Federal acaba liderando esse processo com esse evento da SBPC na capital. E quem também trouxe a família para passear no evento foi o reitor. Segundo ele, o encontro serviu para aproximar ainda mais a Universidade da comunidade local. Mas o que eu tenho ouvido, como anfitrião aqui da organização local, e pelo que eu vi ontem na cerimônia de encerramento, da parte do pessoal da SBPC, a gente já pode dizer desde logo que esse evento foi um sucesso. Eu preciso dizer, inclusive, que eles estão falando que essa foi a melhor SBPC que já existiu. Estão elogiando, sobretudo, o acolhimento da comunidade da Universidade Federal do Paraná. Então, se alguém ainda tem dúvida sobre a simpatia da nossa comunidade e da nossa cidade, eu acho que esse evento serviu também para dissipar essa crença. A interlocução com o pessoal externo, a interlocução com o pessoal interno, o envolvimento do pessoal interno. Então, assim, a UFR foi o centro de estudo. Autoridades, reitores, ministros por aqui, grandes conselhos de ciência e tecnologia. Curitiba foi o centro do mapa. E a UFR foi o centro do mapa. E com muito sucesso. Isso me deixa muito, muito feliz.